Machado é pra Ribeirão, a esperança, a solução. Hoje eu quero pedir a sua atenção. Nós estamos apresentando na TV e no rádio a nossa chapa de vereadores e vereadoras. O PT conseguiu construir um colegiado amplo e muito diversificado. Há representantes dos movimentos sociais, de sindicatos dos trabalhadores, microempresários, autônomos, professores da rede pública e privada, profissionais do direito, da área da saúde, coletivo de mulheres, movimento LGBT, combate ao racismo, promoção da igualdade racial, da cultura, artistas, profissionais da imprensa, candidaturas coletivas, movimentos em defesa da moradia, dos bairros periféricos, da juventude e do parlamento. É com esse time que vamos mudar a Ribeirão Preto para que ela volte a ser uma cidade mais humana, inclusiva, acolhedora, com um olhar para as pessoas. Tô com Machado. A cidade que você deseja pode estar nas suas mãos. Vote numa vereadora ou vereador do PT e vote 13. Deixe eu cuidar de você.